Juízes, capítulo 16 Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus. Versículo 28 Governado por seus impulsos e desejos sensuais, Sansão provocou seu próprio infortúnio. O capítulo de hoje encerra a vida daquele que tinha tudo para ser um dos líderes mais respeitados de Israel. Ao invés disso, os últimos instantes de sua vida foram relatados como sendo exposto ao ridículo. Aquele que conseguiu arrancar a porta de uma cidade e carregá-la montanha acima permitiu que os desejos de seu coração o empurrassem precipício abaixo. E ao se envolver com Dalila, uma filisteia provou que se não fosse a intervenção de Deus, selaria para sempre o seu destino eterno. Os filisteus ofereceram a Dalila riquezas para toda uma vida se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. A partir daí, foi dado início ao diálogo da morte. Por três vezes Sansão tentou enganá-la. Por três vezes Sansão brincou com o inimigo. Por três vezes pensou ser muito esperto e estar no controle da situação. Sua autoconfiança o fez agir com indiferença à estranha insistência daquela mulher. Enquanto pensava ter conquistado seu coração, ela o amarrava em uma cilada mortal. E ele, num instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede. Provérbios, capítulo 7, versículo 22. Dalila seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios o arrastou. Provérbios, capítulo 7, versículo 21. Nos braços de Dalila, Sansão perdeu a última força racional que possuía e foi assim que perdeu a principal, a força que vem de Deus. Dalila foi tão insistente que apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E foi de matar mesmo. Foi a partir dali que Sansão ofereceu a Dalila o que ele nunca tinha oferecido a Deus. Todo o coração. Agora me descobriu ele, todo o coração. Unicamente a entrega completa do coração ao Senhor tem como consequência uma vida santificada e feliz. Eis que ele nos apela hoje. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. O pecado não entra em nossa vida instantaneamente. Ele começa a entrar através de pequenas concessões. E quando fazemos como fez Sansão, acariciando o pecado, pensando ter o total controle da situação, eis o perigo. Quanto maior a nossa confiança própria, maior será a queda. Sansão depositou em seus cabelos a pouca dignidade que lhe restava. Exaltou o seu voto de nazireado e desprezou o autor do voto. Pensando ser forte o bastante, tornou-se fraco e motivo de piada. No entanto, ainda não era o fim. Deus não desistiu daquele homem que procurou a própria ruína. E isso é o que há de mais precioso na história de Sansão. Não foi a sua força sobrenatural, nem a sua queda por mulheres pagãs, o que se destacou em sua vida. E sim, a misericórdia de Deus sobre ele, a ponto de ser citado na galeria dos heróis da fé. E o que mais direi? Certamente, me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, da fraqueza tiraram força. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34. Se a resposta de Sansão a Dalila tivesse sido O Senhor é a minha força. Salmo 28, versículo 7. Sua história teria um registro final bem diferente. Como o salmista, declare hoje que o Senhor é a sua força. E como Paulo, que você possa experimentar a verdadeira força. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda Coríntios capítulo 10, 12, versículo 10. Sansão precisou ficar cego para enxergar que dependia totalmente de Deus. Se as suas más escolhas lhe trouxeram severas consequências, tenha certeza de uma coisa. Deus está disposto a transformá-las em pontos de ligação com o céu. Que a nossa força seja notoriamente conhecida como um dom de Deus. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, fortalecidos no Senhor. Rosana Garcia Barros